Domina, pé esquerdo, levantamento, voltou no Reinaldo, levou pra área, pé esquerdo! Vinha ali na bola, bate na barreira, a sobra, Ademilson jogou pro meio, toque pro gol! Gol! O drible, espirrou, soprou, no Michel, boa bola pro Reinaldo, bateu pro gol! O Reinaldo, o Reinaldo abriu aqui na esquerda pra Cueva, Cueva domina, rolou pro Reinaldo, Reinaldo chega, pé esquerdo, mas o Cássio, olha o Reinaldo, voltou pra ele, Reinaldo! O Jonatas tirou, mas a bola é do São Paulo, o Militão ajeitou ali atrás! Olha o São Paulo na prisão, chegou o Nenê, bateu! Zagueiros, Hernanes, pro Reinaldo, levou pro pé canhoto, bateu dali, olha o gol! Subiu pro G4 do campeonato, lá vai o Reinaldo, correu, bateu de esquerda! Reinaldo na bola, Reinaldo! Autorizado, cruzamento do Daniel Alves, subiu o goleiro, a bola sobrou, toque! Tem uma bola na trave de fora da área, agora de pênalti, perna esquerda, batida! O Igor bateu pro G4 do Reinaldo! Autorizado, Reinaldo partiu, bateu! 16 do Morumbi, Reinaldo com o pé no pé! Chance do empate do São Paulo, partiu Reinaldo, pé esquerdo na bola! Wilson se concentra, ele vem com a perna canhota, bateu! Partiu, com o pé no pé, gol! Agora um pênalti pra Reinaldo, ele parte, bate de pé, canhoto, pro gol! Rolou pro Reinaldo, arrumou pra canhota, golaço! Gol! Ganhou a dividida, foi na raça, foi na vontade, beleza de bola, é pro Reinaldo, bateu pro gol! Gol! Vai pra bola, Reinaldo, bateu de pé esquerdo! Pênalti do goleiro Marcelo Cardeno, Igor Gomes, partiu Reinaldo, bateu de pé esquerdo! Pode empatar o jogo agora, lá vem Reinaldo, bateu o pênalti! Bateu, vai pra bola, pé esquerdo! Reinaldo, bateu! Gol! São Paulo, pra empatar o jogo, partiu Reinaldo, bateu! Partiu Reinaldo, gol! Ele contra o Vladimir, vem Reinaldo, vem de pé esquerdo, bateu! A chance pro São Paulo, tranquilo, partiu Reinaldo, bateu! Passou o Nestor, Moreira, vai pro fundo, aí é uma jogada interessante, cruzamento, passou pelo Patrick Reinaldo! Luizão, briga por ela, levantou demais o pé, bateu pro gol Reinaldo!